Estamos de volta ao vivo com o Esporte Fantástico e agora vamos contar a história de um catarilhense que saiu muito cedo do Brasil para tentar a sorte, Claudinha, no futebol do exterior. O repórter Jean Brandão foi até Montreal, no Canadá, para conhecer esse brasileiro. Gente, ele enfrenta temperaturas de até 30 graus negativos só para brilhar nos gramados do país. Canadá, país de inverno rigoroso. Temperatura que ultrapassa os 30 graus negativos. Nem os campos de futebol resistem. E por incrível que pareça, tem brasileiro que vem até aqui para jogar bola. Olha só o Fred, está mostrando habilidade no gelo. Na verdade, você não faz sempre isso, né? Não, vocês me trouxeram aqui. Eu nunca estou aqui nesse fio, nesse gelo, não. Mas você veio para cá para jogar futebol? Sim, eu vim para cá em 2007 para jogar futebol. Eu lembro que chegando no aeroporto, o representante do time veio me pegar. Eu estava de short, camiseta curta, menos 40 lá fora. Ele estava apavorado. Ele falou, meu Deus, de onde é que tu veio? O que tu está pensando? Aqui está frio. Vamos lá para dentro então mostrar onde é que você treina, que é um lugar fechado, né? Sim, é um lugar fechado aqui no Quebec. É bem comum, então vocês vão dar uma olhada ali na estrutura. Bom, aqui dentro está bem melhor, né? Aqui a temperatura dá para tirar casaco e tudo mais aqui. Temperatura média é o quê? 20 graus aqui dentro? Sim, aqui está acho que uns 20 graus. Todos os times no inverno aqui, no Canadá, em Montreal especialmente, no Quebec, tem essa estrutura para poder treinar. Este é o campo da Federação de Futebol de Quebec. Fred acabou de ser contratado pelo Mont-Royal-Otremont, um dos principais times da região. Nas últimas três temporadas da liga, ele fez bonito. Nos últimos três anos, o time que eu joguei, a gente foi bem, mas não foi campeão. E tive a felicidade de ser artilheiro pelos três anos da liga. Goleador e cheio de moral. O cara é tão querido por aqui que até se tornou personagem de comercial de TV. E quem sofreu foi o goleirão do hockey, principal esporte do país. A aventura de Fred na América do Norte começou depois que resolveu estudar e jogar futebol universitário nos Estados Unidos. Eu vim para a América do Norte em 2004, nos Estados Unidos, por dois anos e meio. E tive a oportunidade de vir jogar no Canadá em 2007. No Canadá, logo se destacou. O talento com a bola fez com que recebesse convites para experimentar outras modalidades. Naturalizado canadense, disputou o Mundial de Fute Tênis. Se aventurou no futevôlei. E hoje também é uma das estrelas da Liga Americana de Futebol Indoor. Uma espécie de showball. Joga pela equipe do Dallas Sidekicks, enquanto a temporada no Canadá não começa. O sucesso trouxe estabilidade financeira. Hoje o Fred mora num bairro de italianos em Montreal. Sua casa é essa aqui então, né? Sim, a minha casa é essa aqui. Vamos entrar então? Vamos entrar então. Deve estar mais quentinho. Sim, eu acho que sim. Vamos lá. A casa é aconchegante, quentinha e espaçosa. Curioso é o quintal. Mesmo na primavera, nem pensar em cair nessa piscina. A gente abre a piscina no final de maio. No final de maio eu já estou dentro da água. Até mais ou menos o final de setembro, no máximo. No verão, no dia bom, no sol. Uns 30 graus Celsius, uns 35 às vezes. O conforto e a qualidade de vida que Fred tem aqui dificilmente teria no Brasil. Ele não se arrepende das escolhas que fez, mas paga um preço alto por ter ido tão longe. Saudade da família, principalmente. É a hora que aperta, né, cara? Agora a hora que você baixou a cabeça e você pensou em quem, cara? Desculpa, cara. Meus pais, meu irmão. Mas a saudade está com os dias contados. Daqui a cinco meses a família terá um grande motivo para se reencontrar. Minha esposa grávida, então em setembro a família está vindo para o Canadá para ver minha esposa com o filho nascendo e com certeza vai ser uma coisa muito interessante, muito importante para todos nós. Parabéns, cara. Sucesso para você aí. Que dê tudo certo aí na tua vida. Agora o brasileiro tem mais um motivo para torcer para um time do Canadá agora, né? Sim, com certeza. Ajudar aí a torcida aí para o nosso time do Canadá. Cada fã que a gente puder ter a mais no Brasil vai ser muito interessante, muito importante para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri